Lá, 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 oi gente, Felps aqui, oi, tudo bom? I'm on observation duty. É um jogo que você tem que ficar vendo, uma casa por câmera de segurança, mas às vezes muda alguma coisa, você tem que descobrir o que que mudou. Dá uns sustos às vezes, cuidado. Mas é muito divertido, esse aqui é o primeiro jogo da série, faz um tempo já que eu joguei em live, mas aqui tá o vídeo editadinho pra vocês. Obrigado por todos os likes, comentários, inscrições aí, se inscreve, vai lá no canal de live também que tá tendo vídeo pra dedéu. No canal de live nunca parou, cookie clicker, por exemplo, dá uma passada nas lives também, dá um oizinho, mas agora tá acabando o ano, então eu só volto no meio de janeiro. Mas passa lá na live, por favor. A gente promete te receber muito bem. Vamos lá, I'm on observation duty. Sei lá, só tava aqui, vamos ver o que que é isso aqui. Aonde? A casa velha, a casa nova? Vamos na velha. Tá, eu não sei nem o que eu tenho que fazer, eu acho... Atenção, todos os empregados, várias anomalias foram detectadas ultimamente. Preste muita atenção nas câmeras de segurança. E se você achar alguma anomalia, reporte assim que possível, se você perceber que alguma coisa mudou. Ih, caiu aqui, eu não sei, já tinha caído? Casa velha. Puta, eu tenho que ver todos eles e prestar atenção, porque mostrou que tinha que ter uma memória muito boa. Prestar atenção se as coisas estão no mesmo lugar que antes. Aí fodeu. Ali é o tanto de segundo, né, como se fosse minutos, tá? Na direita e em cima. São itenzinhos? Será? Eu tenho um pote aqui, ó. Tem violão, pílulas. Tinha um potinho de pílula que não tá mais aqui? Tem uma foto, foto, sofá, violão, quadro, quadro, cama. Aí tá precisando de uma decoração mesmo, tem que decorar essa casa. Tá muito ruim essa casa, muito feia. Muito feia essa casa. E agora, mano? Mas, ó, aquilo, eu tô na casa ou não? Eu só tô na câmera. Porque se eu estiver na casa mesmo, aí eu tenho mais medo do que eu só estar na câmera, entendeu? Porque, ai, tem fantasma bem longe de mim, porque eu estou atualmente na Finlândia, dentro da câmera de segurança, no site, observando minha casa, entendeu? Eu não tô no Brasil, em Itacauquecetuba, na minha casa. Eu tô na Finlândia, vendo a minha câmera de segurança. Enquanto eu falo isso, deve ter mudado tudo e eu não percebi. Se eu clicar em pause... Ah, ele pausa. Legal! Caralho, esse jogo é muito foda. Podia não acontecer nada. Ia ser muito incrível. Se um jogo assim não acontece nada, ia ser muito bom. Porque realmente só fica vendo as câmeras. O quadro mudou? Ah, que bom pra ele, mano. Reporta? Eu não. Reporta você. Você que achou? Reporta live isso. Reporta live. Reporta live. Mas tá bom, mudou o quadro, que eu não vi, porque você... Ih. Atenção! A gente tá detectando muitas atividades de anomalia na sua área. Por favor, ache elas e mande para... Assim que possível. É, já que vocês acharam e eu não, eu quero ver o que acontece. Será que eu morro? Porque eu acho que é de eu ficar andando por aí nas outras câmeras, que as coisas mudam quando eu volto pra ela, né? Quer que seja isso, eu não vou ver a coisa mudando. Eu não decorei porra nenhuma. Eu não tô prestando atenção. E num jogo de prestar atenção, não prestar atenção... Eu acho... Muitas anomalias ativas. Eu falei na missão. Eu arrumei zero de quatro anomalias. Tem quatro. Ganhei uma conquista. Ganhei uma conquista. Morra. Tá, tentar de novo. A coisa muda e depois volta? Ou ela muda e fica mudada? Muda e fica. Tá. Aí tava escrito que cada vez que você joga é diferente. Então não vai mudar as mesmas coisas, viu, gente? Só pra avisar. Nossa, mas é difícil, velho. Nossa, eu não vou conseguir mesmo. É muita coisa pra decorar. Eu sou muito ruim nisso. Os quadros eu sei mais ou menos já quais são cada um. Mas se tiver mais coisa ou mudar de lugar alguma coisa, fodeu. Eu já não sei. E eu tenho essa uma hora de game. Agora tá em 24. Dá pra cheitar isso aqui. O quadro mudou? Eu acho que o quadro mudou. Era outro aqui. Painting. Deixa eu mandar. O que acontece? Tá pendente. É, eu poderia ver quais são as opções. Aí, arrumou a anomalia. Tá, voltou o quadro. Ó, pode ser pintura, sombra, outro, objeto se movimentou, objeto desapareceu, anomalia na luz, intruso, fantasma, objeto extra, apareceu um objeto, a porta abriu, eu acho que só abriu, né, não tem, fechou. A câmera parou de funcionar e tem presença abissal. Ó, o foda é isso também, né, mano? Olha, um item pode aparecer ou desaparecer, porta abri, abriu. Para. É, eu vou ter que tentar de novo. O streamer tá diferente, reporta o Phelps. Para, não me reporta. Não me reporta. Agora tá dando mais tempo? Ó, tem um negócio piscando aqui. É uma mensagem, tá piscando. Se eu acerto alguma anomalia, tem mais tempo? É isso? É uma anomalia por hora? Como que funciona isso? Porque aí já era pra ter terminado da outra vez. Eu peguei uma mensagem que eu nem entendi nada, mano. Eu quero que se foda. Ah, fala, 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 fala pra caralho. Errar não tem punição. Entendi. Vai ficar chutando tudo também. Que dá, dá, né? Porque, ah, eu acho que mudou. Deixa eu ver se é isso mesmo. Dá pra ficar fazendo isso. Ih, a caixa tremeu. A caixa tá tremendo, mano. Movimento de... É isso? Eu acho que é, né? Other. Eu acho que é Other. Não, não é movimento de objeto, porque eu acho que é se a caixa tava aqui e agora ela tá no meio. Isso é movimento de... Ah, vamos ver. Eu vou mandar. Ah, não. É que tá no bedroom. Não? Ô, caralho. Será que quanto mais anomalias mais cedo acaba e achar uma delas vai deixando mais tempo também? Não. Não era outro, então. Um de cinco. Aumentou uma anomalia? Muda também. Vamos lá, vamos mais uma vez. É sempre o mesmo começo, sim, gente. Parece ser o mesmo começo sempre. Ó, tem um cigarro aqui, que eu acho que esse aqui é o cigarro que tinha sumido. Abriu porta. Abriu porta, abriu porta, abriu porta. Cadê? Door opening. Door opening. Aqui é o... Cozinha? Nossa, porque não parece uma cozinha, né? Fala ali em cima. Ah, fala... Fala mesmo. Pô, vocês são muito bons nisso, mano. Não parece muito uma cozinha ainda. Ih, olha lá. Arrumou. Boa. Nossa, saber que um item sumiu é complicado. Saber que um item apareceu é mais fácil. Essa cadeira... As cadeiras mexeram, não mexeram? Vou testar. Eu acho que mexeram. Ih, não. As cadeiras existiam? Vou colocar como extra também, já que vocês falaram que não tem punição nem nada. Eu vou testar. Eu é que vou testar porque eu quero. Realmente, não. As cadeiras sempre estiveram aí. Alô? Ih. Essa cadeira estava de... Não, aqui tem. Aqui tem, ó. Mexeu essa cadeira, ó. A cadeira estava de costa para a mesa. A cadeira estava de costa para a mesa. Arrumou. As cadeiras estavam todas empurradas e essa aqui puxou para trás. Eu não sei se tem coisa muito mais sutil ou é sempre coisa muito... Assim, ó. Mudou para caralho. Você percebe porque mudou muito. Não sei se isso aqui são sombras mesmo. Xero, vamos ver. Tem umas coisas aqui no chão. Ou é só um carpete que realmente já tinha essas manchas. Agora eu estou querendo ver tudo. Eu estou achando que eu estou vendo tudo possível. Não. Estou ficando maluco já. Eu estou ficando louco. Eu definitivamente estou ficando louco. É o jogo da dúvida, não da memória. Exato. É o... Esse cara pelado estava aqui esse tempo todo. Dois de seis. Vai aumentando mesmo? Tem um limite de quatro que você não viu. Mas é infinito? Não. Tá. Tinha um copo aqui em cima, não tinha? Aí, era isso mesmo. Olha o copo ali, ó. Olha o copo, moleque. Só na base do... Tocou, chutou, é gol. Tem uma câmera faltando. Tem câmera faltando. Tem uma câmera faltando. Cadê minha câmera, velho? Aí, ó. Aí, obrigado, viu? Obrigado por devolver minha câmera, viu? Ah, já tem coisa aqui que eu não vi. Quando você... Quando passa reto, fudeu. Tem uma coisa nesse quadro, não tem não? Tem uma anomalia no quadro? O que é isso? Tem uma moça. Aí, foi. Tem uma cabeça aqui, gente. Pelo amor de Deus. No banheiro. No banheiro tem uma... No banheiro tem uma... Tem uma cabeça aqui, gente. O que é isso? É um objeto extra. Porra é essa, mano? Provavelmente tem uns vários aqui acontecendo que eu deixei passar e aí foi. Foi embora. Já passa reto, mano. Tem uma sombra. Tem uma sombra. A sombra. Foi boa. Arrumou a sombra. Uh, dois. Duas da manhã. Ih, dois, dois. Deu, bateu dois. Bling, blong. Que você... Quem é você? Tá peladinho a bundinha. É a Beast Presence? Que que é isso? Intruder? Que porra é essa? Quem é você? O que você vai fazer? Eu acho que eu não posso ficar muito tempo. Era intruder? Sei lá, mano. Com certeza não é um... Assaltante aquilo ali. Aquilo lá é um negócio... O que que é a Beast? Eu não sei, mano. Era um ET. Não era um assaltante. Vamos de novo. Vamos conseguir. Ih, caralho. Trocou coisa. O que que é aquilo? Lá fora trocou tudo. O que que é isso? Objeto extra? Outro. Desapareceu uns objetos que tinha ali. Luz. Ah, Light Anomaly. Foi. Ah, é o mesmo lugar, na verdade. Eles estavam piscando. Eles estavam piscando. Para mim, isso aqui eram sofás. Meio espalhados. Agora eu entendi o que que é isso, realmente. É só uma cerquinha. E no meio estava piscando a luz. Eu pensava que eram sofás. A privada está flutuando. Por que que eu coloco isso, mano? A privada está subindo. Como que eu faço isso? O que que é isso? É um outro? É como outro. Movimente? Ah, isso é movimento. Não, movimento é quando o item está em outro lugar, de repente. Vamos ver. Pode ser movimento mesmo. Transcendeu. A privada transcendeu. Transcendeu totalmente. Tchau. Fala tchau para ela, gente. Pronto. Volta. Tem luz aqui. Luz no living room. Luz. Light. Light Anomaly. Ah, tem uma sombra aqui, mano. O que que é isso? O que que é essa sombra? Essa sombra aqui. Sai daqui. Vai. Sobe daqui, meu. Sobe daqui. Diferente esse quadro? Ou não? Do nada eu estou achando que está diferente. Eu reparei tanto. Tem um botãozinho aqui. O que que é isso aqui? Tem um pontinho aqui no chão. Acho que ele está aumentando. Está sim. Ele está aumentando. O que que é isso, velho? Caraca, que susto. Presença abissal? Será que é isso aqui? Abiss presence? Pronto, é isso. Tá. Descobrimos. Acabou o mistério. Ator de Happy Porter. Meu Deus, o que que é isso aqui? Agora que eu vi, mano. O que que é isso? Uma criança mexendo ali em cima. O E.T. Bilu, o Chupacu está ali em cima. Vamos ver se é intruso, né? Porque é intruso porque está dentro. Entrou. Não é intruso, então é fantasma. Será que ele está na cozinha? Ah, é porque ele está na cozinha. Nossa, mas é muito pequenininho. Eu vi sumindo. Eu vi sumindo. Eu vi sumindo. Eu vi sumindo. Ué, eu vi você sumindo, caixa. Tem alguém ali, ó. Meu Deus do céu, aqui, ó. Eu vou colocar como fantasma. Ih, não é. Então é intruder? Eu nunca sei quando é intruder ou fantasma. Não é intruder, não é fantasma. Coloca como outro. É, eu perdi. 7 de 11. É, foi mais longe dessa vez. Mas ele é legal. Ele é legal de jogar. Eu achei maneiro, assim. Só fica meio umbigo algumas coisas. Tipo, ah, é fantasma? É intruso? Aí fica meio umbigo isso. Aquela hora lá de fora, não sei. Eu não sabia muito bem o que que era. Eu achei daquela vez, mesmo se eu acertasse o nenê, eu acho que não ia terminar ainda. Sei lá, tá meio confuso sobre quantos que eu tenho que acertar, porque essa última run foi até 11. Então, eu acho que tem que chegar até as 6. Então, mesmo que eu acertasse lá, não ia dar certo, não. O que que é isso? O que é aquele troço ali? É uma bolha? Vou colocar um objeto extra. Sei lá, se é de vidro isso aí. É uma bolha. Tem uma bolha aqui. É um troço. Vou colocar um objeto extra. Deu certo. Pera, tem alguém aqui. Pelo amor de Deus. Intruso? O que que é isso, intruso? O que que é essa pessoa aqui na direita, mano? Meu Deus do céu. Aqui na direita e embaixo, gente. Aqui, ó. Não é intruso. O que que é? Fantasma? Não é também. O que que é, então? Outside? Ah, é por ser... Entendi. Balcone outside. Intruder. Entendi o outside. Que é uma janela pra fora. Ele tá lá fora. Tecnicamente, ele tá lá de fora. Entendi. Nossa, eu não ia saber nunca. Eu não ia saber nunca o outside ali. É um detalhe de arrombado, mano. Muito. Eita porra, esse quadro aqui. Ai, a porta tá abrindo aqui. Ô, tá nóis, viu, mano? Onde que é mesmo a porta? Door opening. Tá nóis, viu? Para de abrir as coisas. E aí, mano? Acabou? Ai, Felps. Essas coisas que você fala. Nossa, você fala só as coisas na hora certa, mano. Sumiu o sabonete. Vocês ficam pegando a caralho do sabonete, mano? Esse quadro virou. O quadro virou. O quadro virou. Ih, caralho. Ah, não, mano. O pelado de novo. Uh, mudou pra um outro quadro. O que que é isso, mano? E quatro horas. E agora no kit tem o movimento aqui da planta. Olha a planta querendo ir pro ladinho da mesa. A planta querendo ir pro ladinho da mesa. Igual a mesa lá do outro cômodo. O que é isso? Tem umas tremendo ali. Eita, porra. Ai, caralho. Que susto, mano. É fantasma. Tá bem na câmera. Que susto. Mexer uma caneca aqui. As canecas tava um em cada prato. Aí, a pessoa que tá sentada aqui quer porque quer ter duas canecas. Pra quê? Só encher de novo uma. Pra que ter duas? Hum, banheiro. Vou colocar como intruso. A gente vê se é. Eu não sei. É um bicho ali. Pode ser uma presença abissal. Pode ser um fantasma. Eu não sei. O nenê do capeta tá lá. Vamos ver. Era um intruso. Ai, ó o bicho lá no fundo, mano. Fantasma lá longe dando tchauzinho. Oi, olha lá ele, o coisinho. Esse fantasma é foda. Eu gosto dele. Eu acho que mexeu a cama. Não mexeu, não. Ele tava assim o tempo todo. Eu não sei. Eu vou ver se é mesmo. Tô vendo coisa já. Tô vendo essa sua cara de otário, Felps. É isso que eu tô vendo. Não, nem é nada. Essa cadeira, eu acho que ela não tava tão fora assim, não, mano. Eu acho que ela não tava tão fora assim, não, essa cadeira. Eu acho que essa cadeira tava mais certinha. Haha, moleque. Olha como vai. Ai, sombra. Tem sombra. Não, sombra do bloco do Minecraft, não. Ai, não, mano. Tem duplo. Puta, tem um duplo ali. É luz. É alguém pelado. A moça ali, que fica ali, ela é o quê mesmo? Ela não é intrusa. Acho que ela era outra coisa, não era ghost? Eu não lembro agora. É ghostosa. Entendi. Mano, o que que é aquilo, velho? Tô falando que é extra object porque... Porque é um manequim? Ou que é arrombado isso aí, se for. É isso mesmo. Aí. Boa. Ai, faltou uma. Faltou uma. Qual que era, gente? Tinha uma caixa? Era o do banheiro? Ah, o remédio do banheiro de novo? Cada um tá falando uma coisa diferente, mano. Nem eu sei, sabe, velho. Tinha uma caixa diferente, mano.